Estamos com um ponto a mais, faltando um minuto. Só não estraga tudo. Toca do do do, treinador! Você consegue. Você consegue, garoto. Voltou pra mais, mané. Mais colha. Você não consegue. Preparar. Vai, vai, joga! Eu peguei! Isso! Eu não sei por que eu tava com tanto medo. Esportes podem ser bem legais. E acontece que eu tenho um dom natural. Gold, você correu pro lado errado e marcou um ponto pro outro time. Nós perdemos! Pega! Uma correção a minha afirmação anterior. Eu não tenho dom natural. Mas o lado bom é que eu tô me exercitando. Ai, caibra!